Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Nanita Rumor e eu vou apresentar para vocês os arquinhos que eu fiz agora para o ano novo. Eu fiz esse azul aqui, essas tiarinhas com arquinho, vocês compram a fita número 1 para vocês poderem fazer, encapar o arquinho, tá? Aí vocês fazem, ó, por dentro, vocês tem que pôr um feltro, né? Vocês vão ocupar também, eu vou mostrar a lista de materiais para você. A fita, né? Esse aqui, esse aqui é o azul com branco, bem bonito que eu fiz, né? Aqui tem o vermelho, o vermelho também, ó, é um arquinho, uma tiarinha também, ó, que vocês dão de presente agora no ano novo. Ó que bonito que fica! E tem essa outra tiarinha aqui, ó, que é feita com Strass e Péola. E a Péola é número 4 que vocês fazem. Então, vocês vão ocupar a fita, 8 centímetros de fita, né? Para vocês dobrar e cortar, vai precisar de um isqueiro. Aqui já tem uns prontos, ó, depois vocês enfiam um dentro do outro, pra ficar pra vocês fazer esses aqui, ó. E vai a tesoura, né? E vai o feltro também, ó, que é 12 centímetros por 4 centímetros de largura. Vocês cortam ele feito de um biquinho, ó, pra colocar pra vocês pôr em cima. É a cola mil, ou se não, a cola silicone. Ó, isso aqui é o arquinho, ó, é as tiarinhas, ó, que bonito que fica, ó, pra você pôr no cabelo. Ó, né? Ficou bem trabalhadinho, ó, bem bonito, ó, pra vocês pôr no cabelo, ó. Fica bonito, né? A fita é número 1, né? Vocês comprem de duas cores, faz a cor que vocês quiser, né? Aqui a vermelha é a mesma coisa, ó. O remate por dentro, vocês tem que pôr o feltro, depois que vocês passam o arquinho, né? O remate. A fita é número 1 também, ó. Ó, e essa fita grande que tá feito eles, é a fita número 9, viu? Vocês corta 8 centímetros e dobra, e faz esses biquinho aqui, que tá aqui, que é pra vocês fazer esses arquinho aqui, pra poder presentear as crianças, né? Então, que bem bonito, ó. Bem feito. Olha aí, ó. Ó esse azul, azul com branco, né? E ó, o vermelho com Com amarelo, né? Ficou bem bonito também. Aí vai a criatividade de vocês, se vocês quiserem. O arquinho, vocês compram daquele número 1 ou 2 de largura, é pra vocês poderem fazer essas tiarinhas, tá? E essa de péola também é número 2. Depois é só vocês encapar, aí vocês encapar com fita, do jeito que vocês quiserem, né? Pra vocês poderem fazer. E a fita que eu fiz, essas daí, ó, são número 9. Fita número 9. Aí vocês contam, vai... Trinta, trinta e quatro frosinhas dessa, ó. Trinta e quatro. Trinta e quatro frosinhas, ó. Pra vocês colocar, desde o começo, ó. Entenda a pontinha aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês colocarem do lado e do outro, dá 60 frosinhas, tá? Pra vocês fazerem. E fica baratinho, não fica caro, não. Fica umas tiarinhas bem bonitas pra vocês fazerem. Pra dar de presente. Né? Pra presentear agora no ano novo. Fica muito bonito, ó. Né? Pra vocês fazerem. Ou faz de pela, ou faz dessa daqui, ou faz um lacinho, né? Aí fica a criatividade de vocês. Então, esses aqui é o meu zarquinho que eu fiz, né? Pra presentear, pra vender, né? Então, aí vocês fazem a criatividade de vocês. E o enfeite vocês põem do jeito que vocês gostar. Do jeito que vocês aí, né? Fazer a criatividade de vocês. Se vocês gostou do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no canal. Compartilha com amigo e amigo. Faça os seus comentários. Claro, Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo a todos. Um beijo no coração de cada um.